Livro Como Vender Quando Ninguém Está Comprando, de Dave Lacani. Entenda por que os métodos convencionais de vendas não funcionam durante uma recessão. Como energizar suas vendas e criar uma marca pessoal usando as mídias sociais. Gente, quando um país passa por uma crise, a economia desacelera, o número de desempregos aumenta e as pessoas param de comprar, o que não é essencial para sobreviver e a gente tem passado por isso, né? Tempos desesperados pedem medidas desesperadas e quando se trata de vender durante uma crise econômica, a sobrevivência da sua empresa pode depender de uma ação radical e também assertiva. Então, neste resumo, nós vamos entender por que os métodos convencionais de vendas não funcionam durante uma recessão, como criar uma marca pessoal com ferramentas online e também como utilizar as mídias sociais para se conectar com os clientes em potencial. Gostou do tema? Vem comigo! Então, vamos falar um pouquinho sobre a obra? O livro Como Vender Quando Ninguém Está Comprando é de 2009. O Dave Lacani, ele é palestrante, autor e também treinador. Nele, o autor afirma que as técnicas de vendas antigas não são mais apropriadas. Ele recomenda abordagens de vendas alternativas e inovadoras, incluindo alguns truques corajosos, embora talvez pareça clichê, tá, gente? Se você deseja se inteirar de todos os detalhes do livro, a edição completa está disponível no nosso blog. Você entra lá e é só você comprar o livro todo deste autor, o Dave Lacani, que é instrutor de vendas, empresário e palestrante. E, além disso, ele é presidente de uma empresa de relações públicas e marketing. O livro, gente, é indicado para muitas, mas muitas pessoas. Talvez seja para você, olha só. Esse livro, ele fornece recomendações interessantes e inúmeros recursos valiosos da web para vendedores que desejam estabelecer ou embelezar suas marcas pessoais, conectar-se com clientes em potencial e operar com mais eficiência. Esse somatório torna o livro uma adição valiosa à biblioteca de qualquer profissional de vendas. Só por falar em vendas rapidinho, nós temos um curso maravilhoso na Oito. Entra no nosso site que você consegue ver lá. Técnicas de vendas e excelência no atendimento. Vou aqui para as ideias principais do livro. Táticas de venda que funcionam em períodos prósperos não são eficientes em época de recessão. Em tempos difíceis, vendedores ruins desistem e abrem oportunidades para vendedores mais criativos e eficientes. É importante identificar as pessoas que gastam dinheiro com seus produtos e estabelecer um meio de comunicação entre elas. Palestras e seminários podem ser conduzidas para demonstrar suas especialidades e aumentar sua credibilidade. É interessante mostrar para os clientes que você está sempre disponível e disposto a atendê-lo. Para facilitar o seu entendimento, o que nós fizemos? Nós dividimos esse resumo em seis partes, tá? Então nós vamos apresentar os conceitos de forma detalhada e assim vai facilitar o seu aprendizado. Preparado? Bora lá? Overview conceito 1. Não está vendendo? Melhor mudar sua abordagem. Um ciclo econômico tem quatro fases. Expansão, prosperidade, contratação e recessão. A venda durante as fases de expansão e prosperidade, ela é bem fácil, né? Todo mundo pula a bordo do trem de vendas e aproveita a festa. Mas vender durante contratações e recessões pode ser uma luta. Técnicas de vendas convencionais que funcionaram bem durante os bons tempos não terão sucesso em uma recessão. Assim, muitos vendedores que continuam usar seus métodos de vendas experientes e testados podem acreditar que ninguém está comprando e por isso decidir sair do campo. No entanto, crises econômicas oferecem aos vendedores, empreendedores, uma oportunidade de ouro. Vendedores, empreendedores podem preencher o vácuo de vendas que outros fornecedores deixam para trás. Quem são eles? Aqueles que enxergam as oportunidades. Esses sobreviventes devem se perguntar simplesmente o que mais está lá que poderíamos estar fazendo que todos os outros não fazem. Uma resposta para esta pergunta seria a realização de algumas ações de alto valor e alto impacto para começar suas vendas. Para isso, ele tem um plano aqui ó, de 5 dias. Olha que bacana. No primeiro dia, ele diz o seguinte. Entre em contato com 25 clientes inativos. Faça com que eles trabalhem com você novamente. Se eles tiverem queixas com a sua empresa, mande alguém lá resolver. Depois, telefone para 10 clientes ativos. Ofereça para vender a esses clientes uma atualização de produto ou serviço. Feito isso, entre em contato com o não concorrente e troque leads. Não saia do escritório sem fazer todas as suas chamadas de acompanhamento e de possível cliente. Segundo dia, ele diz o seguinte. Ligue para 10 pessoas que poderiam lhe dar uma indicação. Faça a saudação de uma forma amigável e use, segundo ele, esse script que eu vou ler para você agora. Então, olá, bom dia, tudo bem, como vai? Boa tarde, enfim. Estou entrando em contato porque é um período difícil em nosso setor. E gostaria de saber se posso indicar alguém agora que ajudaria a sua empresa a crescer. Então, após ouvir suas respostas, peça educadamente uma indicação em troca. Faça acompanhamento com qualquer pessoa cujos nomes você receber. Então, procure as pessoas, faça o pós-venda, ligue para as pessoas. No terceiro dia, ele sugere o seguinte. Organize três caixas de uma dúzia de donuts cada. Embrulhos. Peça que cada cliente pessoalmente aceite a entrega. Quando ele ou ela estiver na sua frente, diga. Estou tentando entrar em contato com você, mas não tive sorte. Por isso, pensei em adotar uma abordagem doce. Em seguida, peça uma entrevista por telefone. Olha que interessante. No quarto dia, ele fala assim, ó. Aprenda tudo o que puder sobre os seus 25 principais clientes em potencial. Liste maneiras de ajudar cada um e pense em novas técnicas para entrar em contato. E aí, no quinto dia, entre em contato com cinco clientes que estão satisfeitos com você e sua empresa. Discuta mais maneiras com as quais você pode ser útil. Planeje, gente, participar de eventos futuros de network. Overview conceito 2, explorando ferramentas na internet para obter vendas. Vem comigo, gente. Parte importantíssima, principalmente na nossa época agora, né? Que está tudo crescendo, principalmente nas redes sociais. Depois de ter seguido o plano de cinco dias e se reenergizado, você precisa repensar nas suas atitudes. Você deve adaptar a sua estratégia de vendas às mudanças no mercado e na economia. Não pergunte o que posso vender hoje para pessoas. Em vez disso, pergunte o seguinte. Como encontro pessoas que tenham remuneração para adquirir o meu produto? Para atingir seus objetivos, use a forma que ele explica 45 barra 15. 45 minutos para concentração intensa e 15 minutos para tarefa auxiliar. Condicione seus colegas a respeitar sua necessidade de se concentrar. Não deixe que eles interfiram, né? De alguma forma. Gente, sucesso é treinar. Já diz Joel J, né? Sucesso é treino. Condicione seus colegas a respeitar sua necessidade, então, de concentração. Não deixe que eles ficam ali atrapalhando você. Agora, prepare-se para o mundo online. Compre domínio, preferencialmente, seu nome ponto com, se possível. Um site lhe dá credibilidade, então, inclua seu endereço da web em seus cartões de visita, em seus e-mails. Divulgue. Você também deve incorporar esses itens em seus sites. Vem comigo. Primeiro, biografia profissional, né? Use esse documento para dizer às pessoas quem você é. Aí, coloca assim, ó, dá um toque pessoal, fornecendo informações sobre seus hobbies e também sobre sua família. Depoimentos. Adicione uma página chamada O Que Meus Clientes Dizem e crie um link para ela. Preencha com citações positivas de seus clientes. Publique depoimentos em vídeo, fotografe-os você mesmo e use um software gratuito de edição de vídeos para polir, para organizar, para deixar mais bonito. Envie seus vídeos para o seu site e também para o YouTube. Lista de cliente. Nesta página, nomeie todas as empresas para as quais você vendeu no passado. Coloque para quem você está vendendo. Inclua também o Fale Comigo. Essa é uma informação importante para que os clientes possam entrar em contato com você. Seu endereço de e-mail deve ter um fornato assim, ó, seu nome, seu nome ponto com. Isso impede que pessoas e empresas usem robôs, né, como spam, para coletar seu endereço de e-mail e assim enviar lixo eletrônico. Blogue. Considere ter esse diário online. Comunique-se sobre assuntos que eles vão achar interessante. Incluindo como seus produtos ou serviços podem ajudar essas pessoas. Nas manchetes dos seus posts, use palavras-chave que seus clientes em potencial provavelmente irão digitar ali, ó, na caixa de pesquisa. Isso permite que eles encontrem suas postagens. Planeje escrever pelo menos três inscrições a cada semana, tá? Nos próximos três meses. Olhe as suas redes sociais, né, faça vídeos, divulgue, tá? Outra maneira de chamar atenção para a sua empresa é desenvolver artigos alinhados sobre tópicos importantes do setor, sabe? Então, assim, você fala sobre o seu setor de imóveis, escreva sobre imóveis, coloque em algum lugar onde a sua empresa possa aparecer ou nos jornais regionais ou nas revistas da sua região. Conferências online também ajudam você a demonstrar seus conhecimentos. Além disso, use a internet para criar apresentações online. Desenvolva um forte pitch, delineando sua proposta mais poderosa. Em seguida, separe alguns slides, também inclua uma foto pessoal, uma foto do seu produto, enfim. Envie sua apresentação para o YouTube e forneça aos clientes um link para que eles possam te assistir. Outra opção é o e-mail, uma excelente ferramenta de comunicação para ficar em contato com clientes em potencial e também os que já existem. Gente, lembrando que este é um livro que a gente está colocando aqui para você. É um livro que ele foi feito, né? Ele foi escrito em 2009, tá? Então, aqui são as dicas que ele dava em 2009 sobre, naquela época, quais eram as ferramentas mais importantes. O que nós estamos deixando claro aqui é que você pode utilizar as ferramentas hoje que estão disponíveis para você na internet para vender mais, para fazer a diferença no momento de recessão. O que você acha? O que você pensa aí? Você encontrará a resposta perguntando a si mesmo, diz o autor. Quem ainda está investindo no que eu vendo e como me conecto com eles? Uma boa estratégia é utilizar as mídias sociais para alcançar clientes em potencial. Siga este plano que é uma cortesia de Hasha Jan, especialista em marketing social. Decida quais recursos de mídia social irão ajudá-los e como você medirá os resultados. Defina um perfil DPT, ideal para o cliente. Isso diz respeito a demografia, idade, renda e assim por diante. Psicografia, traços motivacionais e tecnográficos. O grau em que seus possíveis clientes estão envolvidos no espaço da mídia social. Faça isso, entenda, tá? Quando você entender o seu perfil, saberá onde procurar clientes na esfera da mídia social. Encontre seus clientes ideais via internet com mecanismos de pesquisa. Você pode usar o Google Analytics para monitorar seu blog, peça aos clientes para explicar os problemas para os quais você vendeu a solução, empregando a terminologia exata. Então, você pode usar os alertas do Google para configurar notificações para frases-chave. Crie perfis em sites de mídia social como Facebook e LinkedIn. Comece a seguir pessoas também no Twitter, postar tweets, também tem o Instagram. Conceito 4 é o Marketing Gota a Gota. Lembre aos seus prospectos que você está disponível para qualquer dúvida existente. Faça isso através de uma campanha de gotejamento, onde você estará sistematicamente e consistentemente pingando alguma mensagem de venda em seus possíveis clientes até que estejam prontos para comprar. Aqui nós vamos ter 12 passos, tá? Veja. Telefone para o cliente em potencial para se apresentar. Envie um kit de mídia para o cliente em potencial. Embrulhe o pacote para que o destinatário o veja como valioso. Envie um DVD promocional que contenha materiais didáticos sobre como usar o seu produto ou serviço. Envie um cartão postal com um lembrete amigável para entrar em contato com você. Envie ao prospecto algum documento oficial que você tenha desenvolvido sobre algum tópico da indústria. Envie um vídeo por e-mail informando que você está ansioso para se encontrar com um cliente em potencial. Crie um belo cartão para o cliente em potencial. Inclua a foto dele se você puder. Envie depoimentos sobre você dos três clientes respeitados. Certifique-se de que o cliente em potencial receba um cartão de aniversário manuscrito por você. Envie outro DVD no qual você apresenta um tópico importante da indústria para um público grande e entusiasmado. Envie uma mensagem bem-humorada ao cliente em potencial incentivando-o a entrar em contato com você. Se nenhuma das alternativas acima funcionar, envie um obituário falso com essa mensagem. Após uma longa e corajosa batalha com a síndrome da falta de conexão, eu, Lili, no caso aqui, né? Você põe seu nome, desistiu da luta. Envie suas condolências ligando para o número do seu telefone. Essa é a estratégia que ele diz para você ir buscar o cliente, para você fazer coisas novas. E ele prova aqui que ele conseguiu. Nós vamos continuar aqui, tá? Mais um overview. O conceito 5 é quebrando o transe. Muitas pessoas se compresas em transes provocados por suas próprias crenças e preconceitos ou até mesmo pela mídia. Reconheça suas crenças e, em seguida, contemple-as com conceitos que eles poderão aceitar prontamente. Vincule suas ideias às deles. Incite a curiosidade de seus clientes em potencial sobre seus produtos ou serviços. Overview 6, gente. Persuasão em massa. Como você emprega aí a sua persuasão em massa? Olha o que ele diz. Encontre o influente criador de consenso na sala, fazendo pergunta que revele sua identidade. Por exemplo, quem aqui foi responsável por reunir as ideias do grupo? Procure saber quem é o líder. Trabalhe para obter apoio desta pessoa. Essa pessoa, por sua vez, vai conquistar o apoio de todos. Receba a confirmação de que sua solução atende os termos do criador do consenso. Entendeu? Procure ali a pessoa que vai ser a ponte para chegar onde você quer, para a venda que você tanto quer. Fique ao lado desta pessoa quando fizer a sua apresentação. Use depoimentos para adquirir mais aceitação. Então, lembre-se. Lembre-se das pessoas. Meu Deus, essa aqui é importante. Na empresa tal, pense. Dê um tempo para você pensar. Porque eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí, Lili, você leu, interagiu comigo aqui, mas como é que eu faço para aplicar esses conceitos na minha vida? Gente, não é de hoje que eu falo, né? Vender em recessão é um desafio. Portanto, você deve desenvolver as suas próprias habilidades de venda. Como eu disse, o autor aqui, ele coloca habilidades que deu certo, né? Que deram certo para ele, na realidade em que ele vive. Observe quais são as suas. Selecione as dicas e técnicas individuais que funcionam melhor para você e depois vai lá e coloque em prática. Mas teste, não tenha medo de fazer diferente, né? Em vendas, você deve estar sempre pronto para se reinventar e seguir em frente. Então, lembre-se, não há melhor cura para uma queda do que uma venda. Saia e ganhe. Agora uma dica para você. Quer ter excelência aí nas vendas, no seu atendimento? Dicas poderosas para você buscar novas oportunidades? Vem com a gente. Temos um curso chamado Técnicas de Vendas e Excelência no Atendimento. Olhe tudo sobre esse curso e saia e ganhe. Por falar nisso, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe um feedback para a gente aqui. Está gostando? Se gostou, curte e compartilhe. Se tem algum livro que você gostaria que a gente colocasse aqui no nosso projeto Pocket Books, mande para a gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto